Menina louca, hoje o baile parou pra te ver Tô rebolando, sentando, cheio de prazer Louca menina, safada, descontrolada Que quando dança enlouquece a rapaziada Tô mec pelas beiradas, eu tô naquele pique Escutando a braba do PL Esse é o DJ Rousão, caralho a cara do Fichesse bumbum pra mim Então vem sentar devagarinho Pra lá pra cá Vai mexer esse bumbum pra mim 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 Menina louca, hoje o baile parou pra te ver Tô rebolando, sentando, cheio de prazer Louca menina, safada, descontrolada Que quando dança enlouquece a rapaziada Então vem sentar devagarinho Vai mexer esse bumbum pra cá Vai mexer esse bumbum pra mim Vai mexer esse bumbum pra mim Vai mexer esse bumbum pra mim